Vem aqui ô piranha, tô chamando, tô chamando, cê tá ouviu não? A ETC não teve não, vem aqui via, tô mandando, não quero saber, eu tô mandando Vem aqui, vem aqui, que agora eu tô chamando, balança o rabinho, o ETC tá chamando Vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam, pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Bala, maconha, lance, piroca, doce, bala, maconha, lance, piroca Vem caixa, 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 vem caixa Vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa A ETC Vem aqui ô piranha, tô chamando, tô chamando, cê tá ouviu não? A ETC não teve não, vem aqui via, tô mandando, não quero saber, eu tô mandando Vem aqui, vem aqui, que agora eu tô chamando, balança o rabinho, o ETC tá chamando Vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa Vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, atenção, Deus abelha, só vai explicar Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Bala é maconha, não dá pra esse e-lose, calama, corê, lança e pinoca Doce, ad Bala é maconha, não dá pra esse e-lose, calama, toda a mancha A ETC Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado